Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, é a nossa reflexão da noite nesta sexta-feira, 20 de setembro, mais uma semana entre segunda-sexta o Senhor nos concedeu e nós vencemos e nós transpomos para a glória e honra do nome do Senhor. E a palavra de hoje, para encerrarmos a noite o nosso canal, 1 Tessalonicenses 5, versículo 18, em tudo dai graças porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quer dizer, em nome de Jesus, em vez de sermos murmuradores e reclamões, vamos ser agradecidos em tudo dai graças. Isso não significa conformismo, não significa que a gente não procure melhorias na nossa vida e é bênção a gente melhorar o que precisa ser melhorado nas áreas da nossa vida, mas a gente faz isso agradecendo a Deus porque Ele está conosco, Ele nos ajuda e nos fortalece. Coração constantemente agradecido a Deus. Pai querido, em nome de Jesus eu oro com todos que oram comigo nesta noite. Pai, obrigado por mais esse dia, por ter cuidado de nós, por ter nos honrado com Tua presença, que tenhamos a noite abençoada e que sigamos sempre dando graças a Ti, Pai, porque é assim que nós vamos vencer e superar a cada dia. Em nome de Jesus eu orei, Jesus te ama, ótima noite, amanhã de manhã, até o final do dia, a paz!